Fala aí galera, aqui quem fala é o Tchuba, olha só de volta com mais um vídeo pra vocês galera, é o seguinte Hoje fazem exatamente 10 dias do meu transplante capilar na Turquia Vocês viram aí o vídeo anterior de todo o procedimento, quando eu fui pra Turquia, desde quando eu cheguei lá no aeroporto Eu mostrei tudo pra vocês realmente como que funciona o processo do transplante capilar lá na Turquia No primeiro dia eu senti a minha cabeça bem inchada, que era na verdade a sensação da anestesia Hoje eu já consigo sentir que melhorou bastante, eu não consigo nem sentir o inchaço na verdade A única coisa que eu ainda não sinto muito bem é essa parte aqui da frente onde o cabelo foi implantado Então quando toca aqui eu ainda não consigo sentir muito bem o meu dedo Eu ainda não sei se é porque o efeito da anestesia ou se realmente aqui os cabelos estão diferentes Eu sinto, mas tá diferente, então eu não sei identificar ainda Porém, eu já vi um grande resultado do dia que eu fiz pra agora, tá crescendo demais o cabelo Não sei ainda se são os fios que ela implantou, eu ainda não tenho certeza se esses fios vão cair Porque ela comentou que os fios podem cair e nascer de novo Nesse caso, em algumas situações acontece isso, em outras não Eu ainda tô lavando todos os dias com o shampoo especial que eles me deram lá na clínica Esse é o primeiro produto que a gente usa, que ele é tipo uma loção pra amolecer as casquinhas Então tem que passar ele 15 minutos antes do banho, ficar com ele um pouco na cabeça pra depois ir tomar o banho Tem que lavar com um chuveirinho, ó, pra água não vir muito forte, tá? Ou deixar bem fraquinho a água corrente do chuveiro Tem que ser uma água morna também, não pode ser nem gelada e nem quente, tá? E aqui eu tô tirando o produto que eu passei antes, né? Agora a gente vai pra parte do shampoo Bem suave na cabeça, ó Tá vendo? Só dando umas apertadinhas Faz a espuma antes e dá umas apertadinhas Pra secar tem que ser com papel toalha, assim, ó E dando tapinhas, porque com a toalha, a toalha pode grudar, né? Porque tem pelinho, então pode grudar nas casquinhas Então tem que ser com papel toalha dando tapinhas, assim, ó Bem devagar De vez em quando também dá bastante coceira Porque tá com casquinha, tá formando casquinha aqui em cima E dos lados também, na região onde a gente tirou os cabelos E dá muita coceira Então eu uso esse borrifador com água E eu fico fazendo assim, ó Jogando uma aguinha pra dar uma amenizada na coceira E dando uns tapinhas, assim, ó Bem fraquinho Pra tentar dar uma amenizada Porque coça, tipo, demais, assim É uma coceira que, na verdade, não tem como passar A não ser fazendo isso, tá? Porque é muito forte mesmo Esse é o resultado já de 10 dias Vocês podem ver aí O meu cabelo, ele tá crescendo bastante, olha só Ainda tem algumas casquinhas, né? Que tem... que tão pra sair Porém, essas casquinhas aqui eu não posso tirar Essa parte aqui, que é a parte de onde a gente tirou Os cabelos, né? Toda essa parte aqui, a área doadora Ela ainda tá se recuperando Né? Então vocês podem ver que ainda tem casca Tá meio avermelhado aí Porque... É... Tá se recuperando É aqui onde... Onde fica mais agressivo, digamos assim Que retira realmente o pelo da raiz Pra colocar na parte de cima A parte de cima já tá bem melhor Tem algumas cascas ali, mas já tão saindo Ai, tá coçando Muito ansioso pra ver o resultado De um mês, de dois meses, de três meses E eu vou atualizando vocês aqui E nesse processo, digamos assim Porque antes o meu cabelo me incomodava demais Eu tinha muita falha no cabelo O cabelo já tava muito fino Inclusive, os primeiros dois, três dias Eu tive que dormir com aquela almofadinha de pescoço De avião, sabe? Eles me deram lá também na clínica E, bom, agora eu já tô conseguindo dormir Normalmente, tipo, já consigo encostar a cabeça Já consigo... É... Fazer tudo, basicamente Então, já tô vivendo aqui a vida normal Só não pode coçar Tem que ter muito cuidado ainda na região aqui de cima Porque, querendo ou não, os pelos ainda estão Se enraizando nessa parte de cima Então não pode passar toalha Tem que secar bonitinho Então tem todo esse processo aí que vocês viram Que eu coloquei aí no vídeo pra vocês Relacionado ao cuidado pós-banho, né? E durante o banho também Então... Mas hoje em dia tá muito tranquilo Não dói Não doeu, na verdade, também Né? Ele dá umas coceiras Ele... Eu sinto que a casquinha Ela... Ela meio que dói um pouco Porque ela fica apertando, assim Ela fica enrugada Querendo sair da pele, sabe? Então ela fica meio que esticando Porém, às vezes dá umas fisgadinhas, assim Mas não é nada que... De dor, assim, realmente, né? Então foi muito, muito tranquilo Até me surpreendi Porque querendo ou não Olhando quem olha a cirurgia Parece um processo muito evasivo, né? Na cabeça também Então... É... Porém É uma coisa... Foi uma coisa muito tranquila Muito mais tranquila do que eu imaginava também Então lembrando que Pra quem quer fazer o transplante capilar na Turquia Com a mesma clínica que eu fiz com a Lali, tá? Eu vou deixar todos os contatos aqui O valor que eu paguei foi 2.800 euros O processo completo com transfer Pro hotel, pra clínica É... Com o hotel já também Duas noites, tá? Com o procedimento, lógico E com todos os... É... Vai ser mais barato do que eu paguei pra vocês, tá? Então só vocês falarem que viram esse vídeo Vocês me ajudam Eu ajudo vocês Todo mundo sai daqui com o cabelo Então é isso, galera Tamo junto demais Acompanha a evolução do procedimento aqui no canal Então é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixem suas perguntas aqui Que eu vou responder vocês também Acompanhem lá no meu Instagram Que eu tô postando dia a dia de como tá sendo É... Evolução também Tô postando os stories lá Bem legais também pra vocês, beleza? Tamo junto demais Muito obrigado pelo carinho E pela audiência Pode pagar mais Até o próximo vídeo E valeu Tchau 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 Tchau